Inconsequentemente, magicamente é sempre o mesmo final Ultimamente a gente acaba na cama ou em outra briga banal E me pede prioridade através de mensagem pra se sentir especial Existe sinceridade, reciprocidade é a palavra certa pra nós dois negar Mas juro, não vou negar, já pensei em te procurar Mas na disputa de ego não tem ninguém, se acha isso nunca vai mudar Já tentei até te falar, se calar, consenti, não vai resultar em nada Nós dois, mas não, vamos deixar o tesão pra depois Quando tu vê já foi tarde, passou Quando tu vê já foi tarde, passou Quando tu vê já foi tarde, passou Inconsequentemente, magicamente é sempre o mesmo final Ultimamente a gente acaba na cama ou em outra briga banal E me pede prioridade através de mensagem pra se sentir especial Existe sinceridade, reciprocidade é a palavra certa pra nós dois negar Cê é rio, também erro Gato, eu só tô mantendo o equilíbrio entre a gente Se eu não age da mesma forma, o peso da balança fica diferente Cê concorda comigo? Maturidade é algo que não te cabe Atitudes revelam suas faces, duas caras e uma é piranha Que sorte minha de te ter na cama, camisa de cê da Casa Blanca Duas doses, fogo na paranga, esperando a confissão final O que cê quer falar, fala agora No que é sem jogar papo fora Por que cê tá sendo cuidadosa? Se num todo sempre me fez mal 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 Inconsequentemente, magicamente é sempre o mesmo final Ultimamente, a gente acaba na cama ou em outra briga banal E me pede prioridade através de mensagem pra se sentir especial Existe sinceridade, reciprocidade é a palavra certa pra nós dois negar Obrigada mulher Su empresa Su empresa Su empresa Suele